Hey guys! Hoje eu vim aqui falar com vocês um pouquinho de como foi o meu ano de 2017 Porque gente, falta só duas semanas pro ano acabar e aí eu peguei e parei naquela reflexão, sabe? Tipo assim, meu Deus, o que foi que aconteceu esse ano? O que foi que eu fiz e o que foi que eu não fiz? Então, eu decidi gravar esse vídeo pra vocês e eu queria fazer uma coisinha bem diferente Então, vim nesse cenário a minha cara pra poder realmente passar isso pra vocês, esse sentimento que eu tô sentindo Enfim, gente, eu parei pra pensar e o ano de 2017 foi tipo assim, o melhor ano da minha vida Que eu já vivi até hoje, tipo, eu lembro que eu comecei o ano de 2017 e eu falei assim Eu não vou fazer nenhuma meta, porque todo ano eu fazia um monte de metas e eu nunca cumpria Eu acabava esquecendo, eu fazia aquelas coisas de pedido, sabe? De pular ondas, de guardar caroço de uva e é porque eu odeio uva, mas eu fazia Enfim, eu fazia todas essas superstições e no final das contas eu já nem lembrava Acabava o ano, eu nem lembrava o que era que eu tinha realizado, o que eu não tinha realizado E esse ano eu decidi fazer diferente, eu falei assim O ano de 2017 vai ser um ano totalmente novo Eu não vou fazer metas, que eu não vou criar expectativas Vai ser um ano em que eu vou deixar simplesmente acontecer E gente, foi realmente isso que aconteceu Eu pulei as sete ondas Eu lembro que quando eu pulei as sete ondas, eu pulei até com a minha melhor amiga, com a Jéssica E aí eu lembro que todas as sete ondas eu falei Seja o que Deus quiser, 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 seja o que Deus quiser Enfim E realmente foi o que Deus quis, né? Não tô dizendo pra não começar o ano com meta, não até porque eu vou começar 2018 com meta Foi só um ano que realmente eu dei uma pausa assim e deixei a vida me levar E gente, 2017 foi o ano das minhas primeiras vezes de tudo Eu fiz muita coisa pela primeira vez E eu anotei aqui algumas coisas que eu fiz, gente, sério Foi a primeira vez em que eu pulei o carnaval Eu nunca tinha pulado o carnaval na minha vida Assim, eu sempre passava o carnaval em casa ou então em alguma coisa da igreja Então foi a primeira vez que eu realmente saí pra pular o carnaval com os meus amigos que eu viajei Enfim Foi a primeira vez que eu fui numa micareta Eu nunca tinha ido pra uma micareta e esse ano eu fui pro Fortal Com meu namorado e alguns amigos nossos E foi tipo, incrível Eu nunca tinha ido Foi a primeira vez em que eu meditei na minha vida, gente E realmente esse ano foi um ano assim de mudança, sabe? De transformação Onde eu pude conhecer melhor o meu eu Onde eu pude mudar um pouco a minha forma de ver a vida Um pouco das coisas que eu não gostava em mim E tudo começou quando eu conheci um pouco mais sobre o budismo E sobre a meditação Então assim, a meditação foi muito importante na minha vida E a primeira vez que eu meditei foi esse ano E eu não conseguia passar nem 5 minutos sentada Pensando em nada Mas agora eu consigo Consigo 20 Foi a primeira vez em que eu estagiei, gente Eu nunca tinha estagiado E esse ano eu tive duas oportunidades de estágio Então assim, foi um ano muito bom Foi a primeira vez em que eu fui pra uma festa de house Eu nunca tinha ido pra uma festa de house Quem não sabe, house é aquele eletrônico tipo mais dançantezinho E eu lembro que eu fui em fevereiro pro vintage lá no cumbuco Foi a primeira festa de house que eu fui Foi a primeira vez que eu fui pedida em namoro Alguns de vocês já sabem Mas eu já namorei antes, né Porém eu não tinha sido pedida em namoro Foi aquela coisa tipo assim Namora comigo, namoro, tamo namorando Tamo, pronto, tá bom Mas dessa vez foi a primeira vez que eu fui pedida em namoro Obrigada amor, te amo Foi a primeira vez em que eu dirigi um quadriciclo Gente, eu nunca tinha dirigido um quadriciclo Quer dizer, eu tentei, né Assim, não dirigi É, eu dirigi mais ou menos Meu namorado só me ajudando Mas, é, dirigi Foi a primeira vez em que eu vou ser mãe Assim, meu bebê ainda não nasceu Mas eu já sou mãe, né gente Que enfim eu carrego um filho dentro de mim Então foi tipo assim Algo inesperado que aconteceu na minha vida Realmente tipo Tudo que eu imaginava que ia acontecer Não aconteceu E Deus me surpreendeu de uma forma incrível Tipo, eu não esperava que eu fosse namorar esse ano Eu não esperava que eu fosse ser mãe Eu não esperava um monte de coisa É, na verdade eu pensei que isso tava longe de acontecer E daí Deus veio e mudou toda essa minha concepção E eu só tenho a agradecer, sério Porque foi um ano assim, incrivelmente incrível E com certeza esse ano foi um dos anos que eu mais aprendi Assim, que querendo ou não eu mais caí Que eu mais me machuquei Mais que eu mais me levantei Que eu mais consegui ter forças pra superar Eu passei por algumas bads durante o ano Algumas coisas ruins, sabe? Que eu pensei que eu nunca fosse passar Porque nem tudo é mil maravilhas Mas cada uma delas me trouxe um pouco de aprendizado Um pouco de ensinamento E eu consegui sair de todas as bads ruins Valeu, gostei, gostei, show Consegui sair, consegui, consegui Aprendi que nem toda amizade, infelizmente, é verdadeira São poucas as pessoas que você pode contar nas mãos Assim, de amiga mesmo São poucas as que eu considero as minhas amigas realmente mais antigas E eu aprendi isso com o tempo Nem todo mundo você pode confiar Muitas vezes você se decepciona Não só amorosamente Mas assim, eu acho que foi o ano em que eu mais me decepcionei Em relação a amizade, sabe? Assim, eu conheci muitas pessoas Mas também muitas pessoas foram embora da minha vida Eu pude me aproximar de um grupo de amigos maravilhosos Um beijo Mika, Camila, Paulinho, Ximengues, Danilo, todo mundo Ai, sou muito legal E mesmo eu tendo me envolvida em um outro grupo de amigos Eu continuei conservando as minhas amizades mais antigas Que são justamente as poucas que eu considero Eu aprendi que tudo o que a gente sonha é sim possível realizar, gente Que tudo depende da nossa dedicação, da nossa força de vontade E uma dessas coisas foi o meu canal Que eu passei 3 anos tentando Mas não era uma forma de tentar Assim, ai não, realmente eu vou me dedicar e gravar toda semana Não, eu gravava quando queria E acabou que durante 3 anos eu consegui 5 mil inscritos E nesse pouquinho tempo de dedicação Que eu comecei realmente a me dedicar Gravar diário de gravidez E tentar postar toda semana Os meus inscritos subiram muito Muito obrigada Só tenho a agradecer vocês, meu ponto E eu já tô com quase 20 mil inscritos Eu já tô com 20 mil inscritos Eeeeeee Comemoração, né gente? Merece Então, assim Tudo depende de você Esse ano, como eu tinha falado antes Eu também comecei a meditar E a conhecer um budismo, enfim E isso me ajudou a ter um autoconhecimento sobre mim Que era algo que eu não tinha Eu sabia quem era a Giovanna Mas eu não me conhecia 100%, gente E isso é muito ruim E aí eu comecei realmente a me conhecer A conhecer o que tem aqui dentro de mim Do meu coração O meu eu Como é a minha personalidade E tentei mudar Melhorar as coisas Que realmente eu não gostava em mim Tipo, eu sou uma pessoa muito impulsiva Explosiva, explosiva e eu tentei mudar um pouco isso Esse ano Eu não me alimentei muito saudável Eu não vou mentir Mas aí fica a meta pro próximo ano Mas ao mesmo tempo Eu acho que eu me apaixonei por um esporte Que era uma coisa que eu nunca tinha Que nunca tinha acontecido comigo antes E eu tô fazendo yoga E eu sou totalmente apaixonada por esse esporte Eu nunca tinha praticado E realmente é um esporte maravilhoso Que mexe com todos os seus músculos Com a sua circulação Com a sua mente Enfim, é corpo e mente Tudo interligado Uma conexão incrível E eu acho que foi um esporte Realmente que eu me apaixonei Porque eu sempre fazia musculação Academia, dança E mil e uma coisas Mas no fundo eu não fazia nada Sabe? Porque nunca tinha nada Que eu falasse assim Não, eu vou Vou me dedicar Eu gosto Eu não posso faltar Pelo contrário Quando eu fazia musculação Eu faltava mais do que eu ia Eu acho que esse ano Foi um ano onde Eu realmente me encontrei Sabe? Onde eu encontrei os meus caminhos Onde eu encontrei Como eu quero seguir Nos meus relacionamentos Onde eu encontrei um pouco mais De quem eu sou Da minha evolução Eu aprendi a me aceitar assim Do jeitinho que eu sou Tinha muita coisa Que eu não gostava em mim Que eu tentei mudar Melhorar E tinha muita coisa Que eu Não era que eu não gostava Era que eu não aceitava em mim Eu acho que eu aprendi A ter minha personalidade Um pouco mais forte Eu sempre fui muito teimosa Não vou mentir As pessoas próximas de mim Sabem disso Mas mesmo que eu fosse teimosa E que eu tivesse Essa personalidade Forte Eu tinha um pouco De insegurança Comigo mesmo E esse ano Eu aprendi A mudar um pouco isso Ainda tenho muito Que evoluir Não vou mentir Tenho que melhorar Mas eu aprendi um pouco Uma das coisas Que eu mais prezo É que se eu gostar em mim Tá ótimo Não importa o que os outros Vão dizer Tipo assim Eu sou doida Pra fechar meu braço De tatuagem Não posso agora Porque eu tô com um baby Mas eu acho lindo E assim Se eu quiser fazer Eu vou fazer Entendeu? Por mais que as pessoas Ao meu redor Digam que tá horrível Mas se eu tiver me achando linda Eu vou fazer Outra coisa também Que aconteceu Que foi do meu piercing Gente, a primeira vez Que eu furei meu piercing Do sério Eu já tinha furado esse Então não foi a primeira vez Enfim Do meu piercing Eu furei E muita gente falou Que tava horrível Que parecia boi Que parecia touro Que não sei o que Mil e umas coisas Críticas A maioria foi negativa Do que construtiva Mas eu tava me achando Simplesmente maravilhosa Eu tô doida pra furar de novo E eu não liguei Realmente Tipo Eu acho que Foi uma superação de vida Esse ano também Eu aprendi Que você tá Mais ligada com Deus É uma coisa Que lhe ajuda muito Sabe Deus tem me ajudado demais Eu acho que Você não precisa Tá na igreja Levantando as mãos E louvando E orando E fazendo essas coisas todas Eu acho que O mais importante É você ter um relacionamento Com Ele E eu tentei Ter o costume De orar toda noite Uma coisa que eu não tinha Por mais que seja Uma coisa assim Meu óbvio Todo mundo faz Eu não fazia Então Eu fazia só quando eu queria Mas então Eu acho que Isso me ajudou muito E tudo que eu tenho pedido Graças a Deus Ele tem me ajudado Esse ano Os meus estudos Não foram muito bons Meu pilar Principalmente Esse semestre agora Eu faltei muito Mas eu espero Melhorar isso É Assim Eu acho que foi um ano De altos e baixos Né Em relação a tudo Mas Foi um ano muito bom Eu acho que foi Um dos anos que Eu mais aprendi Que eu mais vivi Assim Intensamente Em que eu mais viajei Em que eu mais curti Em que eu mais fiz amizade Em que eu mais fui pra festa Foi assim Um ano novo pra mim Sabe Literalmente Um ano novo Eu não vou mentir Que eu não queria Que o 2017 Acabasse Porque está muito bom Mas 2018 Se Deus quiser Vai ser melhor Né A gente só tem a aprender Vai ser um ano bom E A gente precisa disso Né Por um lado A gente precisa Dar renovação A gente precisa Dar Das mudanças A gente precisa Iniciar ciclos Na verdade Não pode ficar o tempo todo Parado em um único ano Ou em um único tempo A gente tem que crescer Tem que viver Então assim Tudo que eu espero De 2018 É que seja um ano Tão incrível Quanto foi 2017 E espero que vocês Também tenham aproveitado Muito o ano de 2017 De vocês É Deixem aqui embaixo Nos comentários As coisas que vocês fizeram Porque eu adoro ler isso É Experiências vividas O que aconteceu O que vocês esperavam Que ia acontecer O que vocês esperavam Que não ia acontecer É O que vocês esperam De 2018 É